Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para fazer esse momento de oração aqui abençoado e nos colocarmos nas mãos de Deus pedindo as graças e as bênçãos do céu para a nossa vida. Acabei de terminar aqui a missa da equipe, foi uma bênção e com certeza missa é missa, né? Vamos buscar Jesus vivo e presente na óssea consagrada, corpo, sangue, alma e divindade e com certeza bênçãos são derramadas para aqueles que aceitam o convite de Jesus, né? Por isso que fala, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro e nós somos convidados. Agora, se vamos participar ou não, aí já é um outro assunto, não é verdade? Que nós possamos participar sempre do banquete nupcial do Cordeiro. É, deixei meu iPad ali e não consigo ver, mas tudo bem. Boa noite aí Renato, Terezinha, Ruth Siqueira, Mônica Brás, Lúcia Vieira, Delfina, Soraya, Geocosta, Helena. Aí ó, todos vocês aí ó, que estão entrando aí, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Daniela, boa noite, Padre Fabinho, boa noite, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Elisabete, Adriana Freitas, Cristian, Renata Palaro, Flor, aí já não sei. Ignes, Andréa Gracinha, Cida, Maria Célia, Valdirene Marisa, Cida Mattioli, Almira Carvalho, Vivian Pires. Olha só, que maravilha, tantas pessoas entrando aí, pra honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E fazer esse momento, vem aqui, dar uma bênção em cada um de vocês, nas intenções todas que vocês colocam aí, que vão colocando, estão colocando aí, e com certeza Deus vai nos derramar graças abundantes do céu, amém? Eu creio. E vamos nos colocar em oração então, e pedir que a intercessão da Virgem Maria, a proteção dos nossos anjos da guarda, São Miguel Arcanjo, com certeza, príncipe da milícia celeste, vindo ao nosso encontro, e selando e fechando com as bênçãos do céu, e com a bênção sacerdotal, que é a bênção de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seus pedidos, intenções, sobre tudo aquilo que você traz no seu coração, a fim de que entreguemos nas mãos de Maria, que ela interceda por nós, e assim possamos corresponder à graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E já vou pedindo que o Senhor vá tocando cada pessoa que está aí ao vivo, sobre cada intenção que está sendo colocada. Pedimos a intercessão, mãezinha tua, que a Senhora nos envolva com teu manto de amor, que a Senhora venha envolver a cada um de nós agora, poderosamente, com teu manto, que a Senhora venha sobre cada um de nós agora, com tua poderosa intercessão, que a Senhora venha agora, poderosamente, com teu afago maternal, com teu carinho maternal, envolvendo cada um de nós, mãezinha. A Senhora é nossa mãe e te acolhemos como mãe. Portanto, aqueles que acolhem ela como mãe, nunca se ouviu dizer que aqueles que recorrem à Virgem Maria foram por ela desamparados, e também nós não seremos. Mãezinha, vem nosso socorro, resgata-nos, conduza-nos ao teu Filho Jesus, conduza-nos a Jerusalém celeste, a Pátria celeste, ao céu, onde a Senhora já está com os anjos, com os santos, e reinando poderosamente sobre cada um de nós. Vem, mãezinha, intercede por cada um de nós, e nos coloque agora sobre o teu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitarei o inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. E agora, selando esta oração, não importa o tempo, se é breve, se é longa, e agora o Padre tem um compromisso, e vou selar esta oração poderosamente no teu, no sangue de Cristo, e abençoando cada intenção e todos vocês que estão aí, ao vivo agora. E depois compartilhem, para que mais pessoas possam receber esta bênção, a bênção do Deus Todo-Poderoso e Rico em Misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Tempo breve. O Padre tem um compromisso aqui agora, no santuário mesmo, e com certeza vai ser uma bênção, mas glória a Deus. Que Deus te abençoe, compartilhe, evangelize. Amém. Tchau.